Lutar contra o sistema é difícil. Eles têm a grana, o conchavo, o jogo sujo, mas no pior momento, quando tudo parece que está perdido, eles descobrem que não vão conseguir nos vencer porque esqueceram de um detalhe. Não estamos sozinhos. Não importa o quanto você bate, mas o quanto aguenta apanhar e continuar. Para acabar com o sistema, vote Arthur Duval, 51. Obrigado.